E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Acabei de gravar a cama posta do mês de março e vou deixar passando aí pra vocês, espero que vocês gostem, curtem bastante, não se esqueçam de inscrever no canal estamos chegando a 500 inscritos, gente! Então vai ter o sorteio da Cafeteria Elétrica, né? Em outro vídeo eu vou estar falando tudo como é que vai funcionar o sorteio vai ser no Instagram que a gente vai fazer, né? E dessa vez eu vou fazer o sorteio um pouco diferente eu vou sortear mediante os comentários que vocês deixaram no Instagram quanto mais você comentar, mais você vai ter chance de ganhar, tá bom, pessoal? Então, ó, deixe bastante joinha aí, convide seus amigos pra se inscrever no canal compartilha o vídeo, né? Compartilha esse vídeo pra que a gente chegue rapidinho a 500 inscritos e a gente possa fazer o sorteio, tá bom? Então, bora pro vídeo! Pessoal, a cama posta do mês de março eu trouxe, né, essa cama bem clean, mas puxada pro rosa, pro estampado e eu gostei muito, gente! E eu tô compartilhando com vocês! Espero que vocês gostem, curtem bastante, não se esqueçam de se inscrever no canal e estamos chegando a 500 inscritos e vai ter o sorteio da Cafeteria Elétrica, tá bom, pessoal? Então, vamos lá! Nessa cama, eu coloquei esse cobre-leito é um cobre-leito florido, né? Da Camesa ele é da Camesa ele é da Evolution Patium coisa assim é esse cobre-leito aqui mesmo ele é dupla face tá vendo? ele tem dois ele é 150 fios dupla face aí eu coloquei esses branquinhos, né? aqui essas capas porta-travesseiro coloquei o travesseiro e coloquei também essas almofadas que é um kit que eu comprei aí que tem escrito gratidão olha que lindo gratidão e é quatro peças e eu vou mostrar pra vocês as outras pra vocês as outras duas aí coloquei essa minha almofada de nozinho e a manta, gente que eu mostrei nas comprinhas olha que lindo que fica olha que lindo aí quebra um pouco do colorido achei que quebrou um pouco olha tapetinho, né? tá também com a saia como eu disse essa saia combina com todos, né? com todos cobre-leito e olha como que ficou, gente eu gostei muito muito mesmo eu vou pegar aqui pra vocês verem deixa eu pegar aqui essa daqui, ó tá vendo? eu comprei quatro aí eu quis colocar na pegada de aquelas duas lá mas tem essa daqui que eu vou colocar em outro cobre-leito e essa aqui escrito love olha que lindo, gente aí é quatro é aquelas duas essa de coração essa escrito gratidão aí olha como é que tá aqui aqui não coloquei meu passarinho e assim tá combinou também com o meu quadro, né? esse florido, olha tá bem combinando as cores eu achei bem combinando então tá aqui é... que faz parte do... daqueles dois ali aí esse escrito love e também vou mostrar pra vocês é... uma essência na verdade é a água perfumada da Balacubaco que eu adquiri e gente estou amando vou pegar pra vocês vou dar um pause aqui pessoal peguei ele pra vocês verem olha eu comprei essa água perfumada da Balacubaco gente pensa no cheiro delícia e comprei esse aqui também de é... água perfumada tá vendo? não sei se dá pra vocês verem é... uma de priprioca e pimenta rosa acho que esse é priprioca e esse aqui é pimenta rosa e foram esses três aqui delícia, gente maravilhoso eu recomendo comprem da Balacubaco só entrar lá no site deles arroba aromas arroba balacubaco aromas .com.br muito bom e já vem os esguichadores eles mandam separado e esse aqui é de bambu meu Deus do céu uma delícia muito bom, gente muito bom mesmo então é isso está aqui essa é a cama posta do mês de março né vou mostrar aqui de longe pra vocês verem aí também pode fazer de uma outra forma com essa almofada deixa eu pegar pra vocês pode pegar ela e colocar aqui ó que eu acho também que fica bem bonito quer ver? vou mostrar pra vocês olha gente fica lindo também nessa pegada olha o que vocês acharam que a Iva fica no meio né olha eu gostei também assim então é isso pessoal fiquem com Deus Deus é fiel corre lá se inscreva no canal aí pra participar do sorteio